Finalmente, as noites. Olha que maravilha isso aqui. Quer pegar um pouco de sal? Que maravilha! Delicioso, né? É bom, mano. É cogumelo, cara. Outros filmam de tudo, Batista. Bom, eles vão gostar disso, né? Vai, adora. Tem que ir um chapa com a galera de Ferox. Não, não. Ah, Carol. Carol, come. Come. Bom, vamos lá? Vamos finalizar nossa purê? Vamos. Eu acho que isso tá pronto, eu vou desligar agora. Vamos já, mano? Vamos pegar essa nossa batata. Hum, batata, mano. Vamos lá. Batata, eu vi não, mano. Batata, batata. Da água, pode fazer a piranha aí, diretamente para ela. Vai lá. 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 . 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